Souza Santos, sou coordenadora da educação infantil de Rodó. Mas surgiu essa ideia, professora, de juntar aí 226 crianças, autores, digamos assim. Lindas, não é? Isso foi um trabalho muito importante que já começou na jornada pedagógica do início do ano, quando nós falamos da importância do desenho desde a educação infantil. Então, os professores ficaram encantados. O que nós vamos fazer? Então, a gente conversou com a editora, que nos apoia em Rodó, a editora em MEP, e elas disseram que tinha um projeto parecido, que era o Ondas da Leitura, mas com o ensino fundamental maior. Então, ele viu o Aprender Construindo e trouxe para nós a ideia de já também os pequenos autores acontecendo conosco. Ora, resultado maravilhoso, né? A gente olha o livro, enche os olhos. Sim, canta. E foi uma conquista, porque a gente precisou de um termo de autorização das imagens, das histórias das crianças. E alguns pais não quiseram. E aí foi um convencimento deles, né? Chegou a dizer assim, mamãe, eu quero ser escritora. Então, já nasceu a importância. Eles leem agora, já sabendo que tem um autor, e um ilustrador, e toda a composição gráfica. E eles se encantaram justamente porque as vezes, mamãe, eu quero ser escritora. Isso é importante, né? No mundo hoje digital, uma criança de quadro, ou de cinco anos, dizer que ainda quer ser escritora, é porque nós estamos fazendo um belo trabalho nessa primeira etapa. Professora Vitória, os temas foram livres, assim, ou foram suscitados a eles? Olha, escrevam sobre isso. Me explica como é que eles chegaram a cada tema. Sim, na educação infantil, pré 1, quatro anos. Pré 2, cinco anos. As crianças ganharam dois títulos. O pré 1, a festa do papo e a garra borralheira, que é um reconto universal. O pré 2, crianças de cinco anos, receberam o livro Lili, Lia, que lia, e o Defensor da Natureza, sendo este um livro só de imagens. E eles puderam se debruçar sobre essa leitura e fazer uma versão própria. Nos demais, alguns se apoiaram na história mesmo e criaram outros desenhos. Ficou livre a escolha deles. Feliz com o resultado? Demais. Então, a Thais, a autora do projeto todo, veio conosco e concebeu, assim, um apoio para nossas supervisoras, apoiar o professor que chegasse até a criança. E o gestor abraçou, e a família, então, assim aconteceu. Foi muito bom. Oi, 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 tá na alta. Boa tarde, gente. Ele foi editado, né, nossas crianças de desenho. Eu peço para vocês que nos ajudem, porque eu pedi que as meninas nos auxiliassem, quanto a eles, na entrada, e quando chegamos, sentando aqui. Eu falei a ordem, bom? Então, ele... Ajei de novo no Rio, já se encontra?